Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica para vocês, lembrando que vocês podem nos acompanhar curtindo as nossas sacadas e assinando o nosso canal no YouTube, ok? Também tem o nosso podcast que você pode acompanhar o QuantumCast que está entre os mais visualizados, assistidos do Brasil, ouvidos do Brasil, né? Então vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, são infinitas as possibilidades para ser feliz. Olha gente, o que os conhecimentos da física quântica está trazendo é exatamente que a gente vive num mundo onde cada momento nós temos infinitas possibilidades de fazer novas escolhas. de agir de uma maneira diferente, tá? Só que isso requer um treinamento, né? Requer um treinamento da mente, ou seja, a gente precisa estar lembrando a nós mesmos das nossas potencialidades, direcionando a nossa energia, a nossa mente, exatamente para o foco do que a gente quer. Porque é muito comum você estar se distraindo dos seus objetivos. É o mais comum na vida das pessoas, elas terem uma meta, elas estão sonhando com algo, mas no meio do caminho elas pegam algum atalho, elas se desviam para alguma coisa. E aí vão se desviando, vão se desviando, daqui a pouco quando vê, o caminho vai ficando cada vez mais longe. Então é necessário essa atenção para que você possa estar investindo todo dia em você. Porque na verdade a gente está aqui para ser feliz, né? Só que ser feliz é uma escolha, né? E ser feliz não significa você passar, viver a vida dando gargalhadas, não. Não, a vida tem desafios, tem momentos que a gente fica triste também. A questão é como é que você está lidando com os desafios, com os momentos de tristeza, com os momentos de superação, com uma doença, com uma perda, entendeu? Então a felicidade envolve uma complexidade, envolve exatamente a nossa capacidade de reagir de uma forma proativa, de reagir de uma forma positiva, onde a gente evolua mesmo nos momentos de crise. E os momentos de crise são muito especiais, exatamente porque eles estão criando, estão criando as possibilidades para que a gente faça algo novo, a gente inove, a gente aprenda com aquele desafio. E isso é muito importante, isso é um treino, a sua mente está aí disponível para que você possa, no seu dia a dia, estar exatamente transformando desafios em oportunidades, para que você possa estar exatamente nesse processo de evolução. Aqui não está, nesse planeta não dá para você ficar num estado estagnado, ou seja, ou você evolui ou você evolui. Então a questão é, você está escolhendo um caminho de evolução ou está escolhendo um caminho de evolução? A nossa sugestão é que você escolha um caminho de evolução e isso requer treino. A sua mente está aí, o seu cérebro está aí, disponível para você exercitá-lo como você exercita quando vai em uma academia. Exercite o seu cérebro com bons pensamentos, boas ações, boas intenções, que certamente a sua energia vai estar focada em coisas boas e você vai terminar atraindo coisas boas para você também. Se você gostou, deixe a sua curtida, assine o nosso canal, será um prazer ter você conosco nessa jornada e amanhã tem mais uma sacada para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você, ok?